A questão é como fazer o 4x1, 4x1, porque o Tite vai fazer. Como o Tite vai escalar esse Flamengo? Conta pra gente, PVC. Pulgar, Pulgar. Pulgar voltou mais cedo da seleção chilena, percebeu? Voltou e voltou a treinar. Ele foi liberado, já chegou na segunda-feira e já começou a treinar com o Tite. O Tite fez, ele falou na coletiva, conheceu todo o grupo e quem ele não conheceu, porque estava em seleção, ele fez videochamada. Ele fez videoconferência pra se apresentarem e pra dizer o que pretende pro seu trabalho. O Pulgar vai jogar aqui e se jogar Thiago Maia, vai jogar aqui. Então ele vai fazer hoje o Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz, porque o Léo Pereira tá suspenso e a gente vai ver se vai sair o Tom Lucas. Pulgar vai ser o Limpador de Parabrisas. Everton Ribeiro, pode ser Luiz Araújo, Everton Ribeiro, Thiago Maia, Bruno Henrique e Pedro. Inicialmente, tudo indica, o Pedro é o titular e o Gabigol vai disputar espaço com ele a partir da sequência, talvez no segundo tempo de hoje. Mas ele vai tentar fazer um 4x1, 4x1 e o Pulgar vai ser um jogador importante. O Thiago Maia passa a ser uma espécie de meia. Vamos ver a primeira informação que vai ser anunciada ali pelas 6 da tarde. O Flamengo joga contra o Fluseiro no Mineirão às 7 da noite. Pode pegar mais uma vez, PVC, só pra repassar de novo a linha de frente de ataque, que eu acho que é importante. Porque tem essa expectativa, joga Luiz Araújo, joga Cebolinha, que foi muito bem com o Tite. Gabigol, Pedro e Bruno Henrique podem jogar juntos, ele passou por isso na coletiva. Como você imagina que vai ser? Eu acho que pode ser, eu acho que pode ser Everton Ribeiro, Gerson, Chago Maia e Bruno Henrique. Ou pode ser Everton Ribeiro, Chago Maia, Gerson e Bruno Henrique. E Pedro na frente. É o que tá na prévia, né? Nas prévias, ele está se tratando assim. O De Arrascaeta volta do Uruguai, ele pode jogar, então pode jogar Everton Ribeiro, De Arrascaeta, Gerson, Bruno Henrique e Pedro. Ou pode jogar Luiz Araújo, Everton Ribeiro, Gerson e Bruno Henrique e o Pedro na frente. O Bruno Henrique vai fazer um papel de ponta com o Tite, formando o 4-1, 4-1. O Gabriel Henrique no time vai virar mais 4-4-2, mas acho que ele vai começar com o pulgar de primeiro volante, fazendo 4-1, 4-1, moda 2015. Lembra do quando é de 2015? Cássio Fagner, Felipe, Gil e Wendel, Ralf, Ralf, limpador de para-brisas. Jadson, Jadson, Renato Augusto, não, Jadson, Elias, Renato Augusto e Malcom e Vagner Love na frente. Malcom hoje companheiro de Neymar no Au e Lau, olha que aleatório que é o futebol, né? As voltas que o mundo dá. Já que você falou, então, dessa provável escalação, você tá imaginando com o Bruno Henrique titular, mesmo no meio de todo esse futuro indefinido, vai pro Palmeiras, vai pro Flamengo, o contrato dele acaba agora em dezembro, o Palmeiras ofereceu primeiro 3, depois 4 anos, o Flamengo também firme pra tentar manter o seu jogador. Você imagina o Bruno Henrique titular, mesmo com tudo isso, PVC e mais? Temos atualizações desse caso do Bruno Henrique? Continuando a mesma atolada de ontem, que a gente disse, anteontem, o dia amanheceu com a proposta de 3 anos do Palmeiras pro Bruno Henrique, no decorrer do dia, de anteontem, subiu a proposta pra 4 anos de contrato, porque o Palmeiras soube de um movimento do Flamengo pra cogitar os terceiros anos de contrato pro Bruno Henrique, e por isso o Palmeiras subiu pra 4 anos. Ainda se pensa no Palmeiras que a negociação é muito difícil, e ainda há dentro do Palmeiras quem não entenda como um esforço suficientemente bom pra equipe, mas o Abel quer, o Abel quer, e porque o Abel quer, a Leila quer e o Anderson Barros quer. Vem da vontade do Abel. Então, tem uma situação que eu acho que pode ser desgastante pra diretoria, se, como a gente tem achado, né, Razão, você e eu, se o Bruno Henrique ficar no Flamengo, que eu ainda acho o mais provável. Mas vamos ver o desfecho nas próximas semanas. O Flamengo vai escalar o Bruno Henrique. O Bruno Henrique tem contato com o Flamengo até 31 de dezembro, ele é jogador do Flamengo. E nesse contexto, ainda mais fundamental pra buscar a vaga direta na Libertadores, precisa contar com um jogador que vive boa fase, diferentemente, por exemplo, do Gabigol, do Everton Cebolinha, que estão longe de viver os melhores momentos nas suas carreiras. Então, vamos ver como é que será o Bruno Henrique também, ele, né, se ele tá conseguindo administrar essa situação, deixar tudo isso pra fora e jogar futebol, que é o que ele faz de melhor. Falando de Palmeiras, já aproveitando esse gancho, o Arimo Moreno já pode carimbar, é reforço, tá contratado, fechado. Tá fechado. Sete milhões mais um, o Racing aceitou a proposta, dentro do clube se entende que ele já tem exames médicos, ele vai ser anunciado na hora que tiver que ser anunciado, mas já é jogador do Palmeiras pra 2024, é o primeiro reforço do Palmeiras pra 2024. O Arimo Moreno vai ser o 5 na temporada que vem, pra liberar o Zé Rafael pra ser segundo volante, ou pra disputar a posição com o Gabriel Menino e com quem mais chegar. Quarto reforço, então, o primeiro, o Arimo Moreno, a tentativa do Bruno Henrique, e mais um centroavante deve chegar e talvez mais um zagueiro. Vamos ver se vai ser um zagueiro. O Palmeiras trabalha, continua trabalhando, com a certeza de manutenção do seu elenco. O Palmeiras não cogita perder Gustavo Gomes e Rafael Veiga no início de janeiro, como aconteceu com o Danilo no ano passado. Tudo é para... Todo o esforço já foi feito pra manter o Gustavo Gomes e foi difícil manter o Gustavo Gomes durante a temporada. É verdade que ele caiu de produção, ele não jogou bem os últimos jogos, mas o Palmeiras entende que ele é um pilar dessa equipe e que essa equipe será mantida pra 2024. Mantida e reforçada. Pode acontecer, então, proposta da Arábia Saudita de novo em janeiro, pode acontecer, mas o Palmeiras entende que sustenta seu elenco pra próxima temporada. O Bruno Andrade falou em projeção de cinco reforços aqui no nosso blog Mercado da Bola também, PVC. É por aí? Do Palmeiras? Eu acho que vai ser três a quatro, mas, enfim, o Palmeiras não vai fugir de contratação e o fato de ter tido toda a crise da semana passada produzida pela Leila, pelas declarações da Leila Pereira, isso fez a diretoria ir pro mercado. Já disse isso aqui dois dias atrás. Não é justo dizer que por que havia necessidade de limpar a barra da Leila depois da entrevista coletiva, que por isso o Palmeiras foi pro mercado atrás do Aníbal Moreno e forçou a contratação. Não é justo dizer isso, primeiro porque o Palmeiras não anunciou oficialmente e, segundo, porque o Palmeiras não subiu a proposta. A proposta aceita pelo Racing, 7 milhões de dólares mais um de bônus, é a mesma proposta de dois meses atrás. O Palmeiras não abriu mais o bolso para fazer uma negociação mais forte em função da pressão criada pela diretoria, pela própria diretoria. Então, não é justo dizer que foi pro mercado por causa disso, não abriu mais o bolso por causa disso. Claro que vai ao mercado muito em função de tudo que houve neste ano, das discussões sobre reforços que não chegaram. Mas antes da derrota pro Boca, o Palmeiras já falava em ter um volante, eventualmente um meia, um atacante de lado e um centroavante. Um zagueiro vai ser, que aí é o quinto, se sair Gustavo Gomes ou Luan, que tiveram proposta no segundo semestre e não foram negociados. Dependendo dos encaixes de chegadas e saídas, então, aumenta ou diminui esse número de leque de mercado da bola do Palmeiras.